Já faz mais de uma década que a gente professa o nosso amor, nossa admiração pelo lendário Roy Thomas aqui no Pipoca e Nankin E nesse exato momento a gente tá muito, muito, muito feliz com o anúncio do lançamento de Tarzan de Roy Thomas e John Buscema Quadrinho que eles fizeram pra Marvel, no auge de suas carreiras, vai sair aqui pela editora Pipoca e Nankin 304 páginas de um personagem que todo mundo ama e admira, feito por dois ícones, dois monstros da nona arte, Roy Thomas e John Buscema Putz cara, olha aqui, eu tô mostrando a capa da edição 1 norte-americana, que também vai ser a capa da nossa aqui Uma arte do John Buscema que emula a primeira aparição do Tarzan lá nos Pulps e nossa edição vai ficar espetacular, Danielzinho, que orgulho Nossa Senhora, capa dura com sobrecapa, páginas coloridíssimas, coisa fina, trabalho de fã pra fã, um resgate que não aconteceu no mundo nas últimas décadas Vai ser feito aqui, inédito, pela editora Pipoca e Nankin Antes de Tarzan, desse projeto magnífico, nosso centésimo lançamento, a gente já teve a honra e alegria de trabalhar numa edição escrita por Roy Thomas Nessa história aqui, Red Sonja, a balada da deusa ruiva, história na qual ele revisita Red Sonja, uma personagem com a qual ele trabalhou durante muito tempo Ao lado de Esteban Maroto e Santi Casas A gente lançou essa edição lindíssima, capa dura, no começo do ano passado Tem uma introdução bacana do Roy Thomas e foi então nosso primeiro trabalho lançado aqui dessa lenda E agora vem Tarzan, então a gente não podia estar mais orgulhoso e contente neste exato momento E nesse vídeo aqui, a gente vai elencar pra vocês cinco motivos que explicam por que Roy Thomas foi um dos profissionais mais notáveis da história dos quadrinhos Foi não, porque Roy Thomas é um dos profissionais mais admiráveis dos quadrinhos, né Ale? Ele tá ativo até hoje, Danielzinho, com 81 anos e eu tive o meu primeiro contato com o Roy Thomas há 10 anos atrás Quando eu fiz uma tradução pra um livro e eu consegui que ele fizesse uma introdução pra esse livro que eu traduzi E desde então a gente tem se correspondido em diversas ocasiões Ele já me perguntou coisas a respeito do mercado do Brasil, já me pediu algumas dicas de algumas coisas Eu já enchi o saco dele com um monte de coisa, então eu falei em muitas ocasiões com ele e com a esposa dele Ele é um cara bacaníssimo, ficou extremamente satisfeito com a gente estar fazendo esse resgate aqui do Tarzan E assim, a gente se conversa por e-mail, né? Nunca fizemos nenhum call, nunca nos encontramos pessoalmente Mas ele é um gentleman, um cara de poucas palavras, mas bem bacana Trazer ele pra nossa editora agora com uma obra de muito vulto, né? Porque foi espetacular lançar a Red Sonja, mas a gente tá trazendo aqui um clássico dele dos anos 70 E tão reapresentando isso daí pro mundo, né? Porque depois que a gente fechar essa nossa edição do Tarzan A Edgar Rice Burks Incorporated vai ter posse desses arquivos que a gente tá restaurando Pra vender pro mundo inteiro Foi a mesma coisa que nós fizemos com Maxwell, o gato mágico Então é um extremo orgulho pro Pipoca e Nanquim E a gente já falou em outras ocasiões, isso faz parte da nossa missão, Danielzinho Mas agora chega de autopropaganda e vamos falar um pouquinho desse gênio do Roy Thomas Cinco motivos Danielzinho, quer puxar o primeiro? Sim, o primeiro motivo então é que o Roy Thomas faz parte da primeira geração de fãs escritores de quadrinhos E acertou a cronologia da Marvel Ele botou ordem na casa das ideias, né, Ali? Ô, Danielzinho, não é pouca coisa esse motivo, sabe por quê? Pro pessoal que não tá ligado em como é a história dos quadrinhos Quadrinhos, anterior à fase que a gente chama de Era de Bronze Galera, o cara que escrevia quadrinhos, claro que tinha paixão envolvida Estamos falando lá da época do Seagull, do Shooter, do Bob Kane Mesmo o próprio Stan Lee, Jack Kerr, todos esses caras tinham muita paixão envolvida Mas eles eram basicamente assalariados de empresas Eles recebiam salário, iam lá e faziam linha de produção Então quando você entrasse na redação da National, você entrasse na redação da Timely Nos anos 40, nos anos 50, você ia ver um monte de cara engravatado Cumprindo o horário deles, eles entravam, sei lá, às 8 da manhã, saiam às 5 da tarde Tinha pausa pro almoço, tinha pausa pro cigarro E era isso, ninguém falava com ninguém, ficava todo mundo lá desenhando Era uma coisa que você não dissociava entre estar numa redação de quadrinhos E estar entrando num banco ou estar entrando numa empresa qualquer Era um trabalho burocrático de várias maneiras Era um trabalho criativo, mas era um trabalho burocrático Da mesma forma como era feita, por exemplo, numa agência publicitária Também era um trabalho criativo, mas era um ambiente extremamente cafono Perdão o uso do termo, tá? Quando entra a primeira geração de fãs que cresceram lendo esses trabalhos Nos anos 50 e 60 e conseguiram trabalhar na indústria Dessa geração faz parte Roy Thomas, Jim Schueter e outros Aí esses caras trouxeram uma nova mentalidade E os quadrinhos mudam, maravilhosamente mudam, Danielzinho É, dá pra dizer que é a primeira geração nerd, né? O Roy Thomas, ele faz parte e encabeça essa primeira geração nerd Que consegue chegar lá, que consegue entrar na Marvel, né? E ele, um especialista, um nerd mesmo Fã dos quadrinhos do Stan Lee, do Jacob e de toda essa galera Ele leu muita coisa Então quando ele consegue entrar na Marvel Ele chega disposto a dar tudo de si E dar conta daquele universo compartilhado O que o Stan Lee e o Jacob começaram a fazer ali De apresentar um personagem aqui na revista de um E depois aparecendo na outra E esses crossovers e tal O Roy Thomas vem imbuído daquela vontade de botar ordem em tudo Porque muito do que foi feito anterior a ele Assim, tinha muita coisa legal Só que muita coisa ficou pelo caminho Tinha as coisas que ficaram esquecidas Conceitos que foram jogados ali e depois não aproveitados Tinha muito disso Ele, como um nerd mesmo Um grande fã Entendedor da cronologia da Marvel Ele chegou disposto a fazer histórias Que preenchessem essas lacunas E colocar tudo fazendo sentido, né Lee? Isso é um negócio, assim Importantíssimo pra indústria dos quadrinhos Isso muda a indústria dos quadrinhos norte-americanos, né? Depois isso A DC começa a adotar isso Do universo compartilhado Com editores de olho ali E tudo fazendo parte do mesmo palco Do mesmo cenário, né? Exatamente, Danzinho Pra galera que não tá entendendo exatamente o que a gente tá falando Fala assim Ah, mas o Staninho e o Jack Kirby já estavam fazendo isso Eles já estavam, turma Obviamente eles já estavam Algo que aconteceu no título do Thor Repercutia no título do Quarteto Se Homem-Aranha aparecia numa história Que tava acontecendo tal coisa em Nova York Essa coisa também tinha reverberações em outros títulos Eles já faziam isso Mas que nem o Danzinho muito bem disse Existiam algumas lacunas nisso Além, além de deixar algumas lacunas nas histórias A Marvel tinha uma trajetória que vinha desde lá dos anos 40 Então Capitão América apareceu nos anos 40 O primeiro Tocha Humana O Namor e outros personagens Você tinha os Invasores Depois Capitão América tornou a aparecer nos anos 50 Isso tudo fazia parte da cronologia original da Marvel E nem o Stan Lee, nem o Jack Kirby se ligaram nisso Eles trouxeram Capitão América de volta lá Pra história dos Vingadores Mas eles não deram conta de tudo que aconteceu ao longo da trajetória E o Roy Thomas falou assim Tem alguns furos Tem furo, tem problema de coesão Tem coisa de verossimilhança Algumas coisas que foram se perdendo no caminho mesmo Normal né gente A gente tá lidando ali com o universo Em expansão Num momento que Stan Lee e Jack Kirby principalmente Mas a gente não pode esquecer do Steve Ditko E dos outros valorosos artistas ali Que acompanharam o Stan Lee nessa época Eles estavam criando assim Num processo de abolição mesmo Colocando muita coisa Criando título novo Personagem novo Foi uma coisa muito, muito forte né De forma muito natural Muito orgânica A coisa foi acontecendo O universo foi crescendo Isso E as vezes eles não viam Que estavam colocando Pô Esse personagem aqui Mas ele apareceu de outra maneira lá A gente já fez uma explicação assim Mas agora Depois de quatro anos E outro título Tá aparecendo Uma explicação diferente Então eles não se preocupavam Tanto com verossimilhança O Roy Thomas Chega buscando isso Coesão Verossimilhança mesmo Nas histórias Pra botar ordem Na bagaça Cara E ele consegue Admiravelmente ele consegue Ele começa como roteirista Rapidamente ele vira editor da Marvel E revoluciona A casa das ideias Perfeito Danielzinho Então olha só galera Ele virou um farol Pra toda a nova geração Porque ele foi o primeiro O cara que chegou lá E todo mundo começou A se espelhar nele Você vê roteiristas incríveis Do naipe do Lin Wain Do naipe do Marv Wolfman São caras que chegaram e falaram assim Nossa eu me inspiro no Roy Thomas A gente publicou por exemplo O Moon Shadow Que aliás está em pré-venda novamente E o J.M.D. Metis Na nossa introdução Ele fala justamente isso Que no início Ele assim como todo mundo Tentava emular o que o Roy Thomas fazia Quer dizer O cara era realmente um colosso Na época dele E ele trouxe essa coesão Que acabou sendo imitada por todos E a bem da verdade É imitada até hoje Exatamente E isso nos leva diretamente Para o segundo motivo Roy Thomas escreveu Algumas das maiores sagas Da história da Marvel Estamos falando de sagas Que influenciam o cinema Da Marvel hoje em dia Estamos falando de criação De personagens Que estão aí Na boca do povo Há dezenas de anos Né Ali A partir desse momento Que ele entra na Marvel E se preocupa com coesão Velossimilhança E gosta muito É apaixonado Conhece aqueles personagens Como pouquíssimas pessoas conhecia Ele dita um novo ritmo Para os quadrinhos E esse ritmo É esse ritmo É essa Marvel Do Roy Thomas Que repercute até hoje Né Além do foco Da ação Que era o lance Dos super-heróis Ele começa a se preocupar Com questão política Questão existencial Filosofia Conceitos éticos Dilemas morais Muita coisa Claro que ele não foi o único A fazer isso Mas ele realmente Se preocupava com isso Então suas histórias Têm um nível de maturidade Que não era tão comum Para a época Né Eu separei aqui Eu vou até ter que colar Galera Porque é muita coisa Mas separei algumas das coisas Que ele fez Só para vocês terem noção A grandiosidade Do que esse cara fez na Marvel Obviamente Ele foi o primeiro cara A substituir o Stan Lee No título A Maze e Spider-Man O Stan Lee nunca tinha deixado Mais ninguém por a mão Quando ele saiu Ele falou assim Então vai para o Roy Thomas Ele escreveu o Thor Então no Thor Ele fez as sagas do Ragnarok Que foi entre Thor 272 e 278 E a saga dos Eternos Que foi de Thor 283 e Thor 299 E mais o Thor anual Ele óbvio Trouxe o Conan para a Marvel E inadvertidamente promoveu Fez parte de uma grande revolução Nos quadrinhos Que acabou sendo um dos pináculos Para o início da Era de Bronze Junto com outras coisas Que aconteceram na DC Comics Mas a chegada do Conan Foi importantíssima Para mudar a linguagem dos quadrinhos Ele reformulou o Capitão Marvel O Capitão Marvel Era aquele conceito antigão Lá Que era feito pelo Stan Lee E ele promoveu aquela troca De identidade que tinha Entre o Shazam original E o Billy Batson E colocou lá o Capitão Marvel E o Rick Jones Trocando de identidade Batendo os braceletes Era uma homenagem ao mesmo tempo Era um cutucão no Shazam original Que durante anos foi chamado de Capitão Marvel Ele assumiu o título dos Vingadores E ele fez Olha só Ele fez a saga de Ultron Dos Vingadores Avengers 66 a 68 Ele fez uma das histórias Que tranquilamente Entra no top 10 De todo mundo Que é a criação do Visão Que revolucionou Toda a parada Em Avengers 57, 58 E ele fez a guerra Chris Crew Que foi de Avengers 89 a 97 Criando histórias longuíssimas Isso era raríssimo na época Pensa no cinema E nas séries da Marvel Hoje Em 2022 Olha o que o Roy Thomas fez Lá atrás Na década de 70 Ultron Visão Guerra Chris Crew Tudo que está repercutindo agora No cinema Saiu da cabeça do Roy Thomas É um negócio realmente impressionante E digno de nota Sem dizer ali As dezenas de histórias Espetaculares Que ele fez dos X-Men Com o Neil Adams Espetaculares Danielzinho Todo mundo sempre lembra Quando fala de X-Men Lembra primeiro da fase Chris Claremont E John Barney Justo Justíssimo Mas isso não existiria Se o Roy Thomas E o Neil Adams Não tivesse feito Toda aquela fase Espetacular anterior Duma histórias do Magneto As histórias da Terra Selvagem Foi lá E que foi potencializado A força da Jim Gray Teve a criação Do Destrutor Em X-Men 55 Enfim Acontecendo muita coisa O Roy Thomas Escreveu as histórias Do Hulk Em que ele O Hulk Vai pro mundo da jarela Ter o grande amor Da vida dele Olha É Assim É tanta coisa Mas é tanta coisa Muito disso Saiu aqui no Brasil Por editoras antigas Tem muita coisa Inédita Ainda Enquanto você pensa Na quantidade de páginas Que ele fez E aí a gente pensa Que no período Ele como escritor E ele como Editor-chefe da Marvel Ele participou Da criação De dezenas E dezenas E dezenas De personagens Seja roteirizando Seja no conceito Deles Às vezes ele só trazia O conceito Olha só A gente tem O Homem Coisa Luke Cage Motoqueiro Fantasma Valkyria A Red Sonja Foi ele que trouxe A Red Sonja do Howard Igual ele fez com o Conan E até mesmo O conceito original Do Wolverine Ele estava metido No meio É um colosso É uma usina Criativa mesmo Né cara É um negócio Impressionante E aí ó Nesses dois primeiros motivos A gente falou bastante Do Roy Thomas Editor e roteirista Só por isso O nome dele Já entraria pra história Só que ele era um cara Muito antenado Com tudo Não só com as histórias Da Marvel Ele era antenado Com causas sociais Ele era antenado E preocupado Com o que os artistas Estavam passando No período As dificuldades Enfrentadas Pelos desenhistas Pelos roteiristas Ele queria melhorar A indústria Como um todo E o terceiro motivo Desse nosso programa Aqui É um dos mais legais Um dos meus favoritos Do Roy Thomas Que mostra mais Dessa faceta Dele engajado Né Que é Ele deu voz As autoras de HQs Quando isso Nem sequer Era cogitado Pela indústria A gente tem que lembrar Que nos anos 60 e 70 Até hoje A indústria de quadrinhos Norte-americanos É bem machista Mas naquela época Era ainda mais E as mulheres Praticamente não tinha Nenhum espaço Tirando Uma ou outra garota Uma ou outra mulher Ali que conseguiu Se sobressair Às vezes Como editora Como colorista E tal Era algo raro mesmo De se ver no cenário O Roy Thomas Ele se preocupou Muito com isso Porque ele tinha um desafio Em 1972 Ele tinha um desafio Sério ali na mão dele Que o Stan Lee falou Ó, a gente precisa atrair Novas leitoras Aqui pra Marvel Então vamos lançar HQs estreladas Por heroínas E aí o Stan Lee bola Bola os conceitos Só bola Tipo, ah, tive um conceito aqui Vamos fazer a Xana Que é uma heroína Parecida com a Xena A Xena fazia muito sucesso Era uma criação Do Will Eisner E o Igor Da década de 30 Fazia muito sucesso Então o Stan Lee falou Ah, vamos fazer a Xana Vamos fazer também A Enfermeira da Noite Que nada mais é Do que uma enfermeira Que trabalha no turno da noite E protagoniza ali Algumas histórias românticas E inclusive A Enfermeira da Noite O Danielzinho O conceito dela Foi mudado depois E ela apareceu lá Na série do Demolidor Hoje ela é uma personagem Aproveitada Como uma enfermeira Que trata de super-heróis Que trata de super-heróis Que se machucam e tal Mas lá nos anos 70 Era só uma HQ romântica Que era uma enfermeira No turno noturno Que encarava aí Coisa que aconteceu No plantão dela Era só isso Era um esboço mesmo De uma ideia ali também E ele entregou pro Roy Thomas O conceito da gata Que nada mais era Do que uma super-heróina E aí o Roy Thomas Ele falou Bom, eu tenho esse fiapo De direcionamento do Stan Lee A gente precisa de mais leitoras Agora eu tenho o desafio De criar o restante Dessas personagens Das histórias Dessas personagens aí Aí ele pensa Bom, não sou eu Que devo escrever essas histórias Se a ideia é fazer heroínas Pra alcançar as leitoras Eu vou convidar mulheres Pra escrever Eu vou convidar roteiristas E ele realmente faz isso Cara Ele pega a gata E passa pra Linda Fit E aí ele co-roteiriza Ele dá os pitacos dele ali Mas então ele chama Linda Fit Pra fazer as primeiras edições A arte Fica pra Mary Severin Que também tinha Um grande destaque lá Ele chama Mary Severin E o Hollywood A Severin é um caso Legal pra caramba Dentro da Marvel Que ela realmente Era um desses poucos casos Que fazia sucesso Ela foi importante Pra caramba Pra Marvel Pros quadrinhos norte-americanos Como um todo A enfermeira da noite Ele passa pra Jean Thomas Que na época Era a esposa dele E a arte fica Pro Frank Jacoya E o Wynne Mortimer E por sua vez A Shanna A Mulher Demônio Foi escrita pela Karone Silling E os diálogos Quem fez foi O Steve Gerber A arte era do Jorge Tusca Com o Rosa Andru Então olha só A visão do Roy Thomas Chama as mulheres Pra escrever Quadrinhos Pra atrair as novas leitoras De personagens femininas É um negócio Bem interessante Praticamente impensável Pra época Né Nenhum desses títulos Passou da quarta edição Mas foi sim Uma iniciativa revolucionária Que deu voz Né Pras criadoras Numa indústria Que como eu mencionei Era predominantemente machista Algo digno de nota Algo importantíssimo Até os dias de hoje É o Danielzinho Você vê que hoje em dia É relativamente comum Você vê É uma HQ de uma heroína É a Batgirl É a Red Sonja É a Vampirella Enfim Por que não dá Para uma mulher escrever Tá certo Né? E hoje em dia É uma prática Muito mais comum Então o público Tá habituado A ler essas histórias Que estão saindo Pela Panini Nesse momento E vê lá A mulher escrevendo A história Da Batgirl Não consegue entender A dimensão Desse fato A dimensão Do que o Ray Thomas Fez Em 1972 Galera Não tinha Mulher Trabalhando na indústria Saca? Era Quando fala Ah Marie Severe Gente A gente não pauta Exceções por regra Tenta lembrar de outras Você vai lembrar Com muito esforço De quatro ou cinco mulheres E ele chegar E fala assim Eu vou pegar Quatro títulos Estrelados por heroínas Eu vou dar Na mão de mulheres Tudo bem Ele coescreve um Ele chama o Steve Gerber Para ajudar a escrever outro E tal Eram mulheres Que até certo ponto Não tinham muita experiência Na área dos quadrinhos Então ele chama Outras pessoas Para dar assessoria Tá tudo certo Mas só essa iniciativa E só de você peitar A diretoria da Marvel E falar assim Eu vou colocar aqui Todas essas mulheres Para trabalhar assim Porra É do cacete Claro E é importante Também a gente comentar aqui Ale Que não estamos dizendo Que mulher tem que escrever Heroína Muito pelo contrário Boas autoras Podem escrever o personagem Que bem entender E felizmente Isso acontece Hoje em dia Mas lá Na época do Roy Thomas Foi importante Ele passar esses títulos De personagens femininas Para as mulheres escreverem Não Perfeito Danuzinho Assim como homens Podem escrever mulheres Mulheres podem escrever homens também Não é isso que a gente está falando Só que qual é o raciocínio Do Roy Thomas Se nós vamos ter mulheres Protagonizando a história Nada melhor do que uma mulher Para entender a mente de uma mulher E fazer histórias que fossem Mais críveis Mais verossímeis mesmo Porque no final das contas Vai ser sempre A mente de uma mulher Sendo escrita por um homem E não era isso que ele queria Se a ideia é atrair leitoras Vamos entregar um material novo Vamos revolucionar essa parada E não foi só isso que ele fez Ele trouxe autores negros Para escrever Luke Cage Posteriormente Enfim Ele estava à frente Do tempo dele Cara Sem sombra de dúvida O filho da Leroy Thomas Era um cara à frente do tempo E o nosso quarto motivo Também mostra isso Ele lutou pela classe dos artistas Enquanto foi editor-chefe E pediu demissão da Marvel Para manter sua idoneidade Chegou um momento ali Que ele não aguentava mais O que aconteceu Ele pediu demissão E vocês vão saber mais agora Ali, conta um pouco mais Dessa história pra gente Essa história da Nelzinha Ela é muito casca Olha só o que aconteceu Galera Na época Grande parte dos autores Trabalhavam pra Marvel E pra DC Eles eram freelancers Então sabe-se que Em determinado momento Um freelancer Chegou lá na Marvel E disse que estava ganhando Mais por página Trabalhando pra DC Comics E falou um valor X O que ele não sabia É que o Stan Lee E o Carmine Infantino Eles eram muito amigos E estavam sempre juntos E o Stan Lee Foi e cruzou essa informação Com o Carmine Em um determinado momento E falou assim Olha o cara disse isso E isso e isso Procede Aí o Carmine falou assim Não, não Esse cara tá mentindo A gente não tá pagando isso não Quer dizer O cara fez um joguete Nunca foi identificado Quem foi esse freelancer Até hoje A gente só sabe da história Mas o cara fez esse joguete Pra tentar ganhar mais Aí o Stan Lee E o Infantino Fizeram o seguinte Eles entraram em conluio Lá Montaram Como se fosse um tipo de cartel E falou assim Olha Vamos sempre trocar informações A respeito do quanto A gente paga por página Pra gente nunca ser embromado Por nenhum artista E ficou por isso mesmo Acontece que galera Isso daí chegou no ouvido Do Roy Thomas Quando o Roy Thomas descobriu Que as duas editoras Tavam se conversando E pra saber o quanto Que cada um Estava pagando Em relação ao outro E tal Ele ficou maluco Ele virou pro Stan Lee E falou assim Olha Essa é uma iniciativa Imoral E talvez seja até Ilegal E ele entregou a carta De demissão dele No dia seguinte O Stan Lee fez Ainda tentou Pra caramba Fazer ele Ele permanecer E tal Não teve acordo No final das contas O Stan Lee Até defendeu ele No sentido de De manter ele Como roteirista Porque ele ia sair total E ele acabou ganhando Alguns privilégios E manteve os títulos Que ele já escrevia Red Song Já Conan Invasores E outros e tal E ele saiu total Como editor-chefe E é engraçado, Ale Que aí a gente vê A importância Do Roy Thomas E o trabalho gigantesco Que ele fazia Na Marvel Porque quando ele sai Rapidinho Os caras percebem Que não dava pra ter Um editor-chefe mais Uma pessoa só Não ia dar conta De tudo que o Roy Thomas Fazia E aí eles dividem O cargo entre o Lane Wine E o Marvel Wolfman Então, ó lá Precisava de dois Pra fazer o trabalho de um Depois precisou de mais Editores, né Na sequência eles saíram Entrou o Gary Cohen Depois entrou o Archie Goodwin No final das contas Eles perceberam Que eles precisavam De muita mais gente E aí eles começaram A dividir a editoria Por núcleos mesmo Aí passou a ter O núcleo do Homem-Aranha O núcleo dos X-Men O núcleo dos Vingadores Porque eles viram Que era muito trabalho Pra uma pessoa só E o último cara Que ocupou mesmo Essa cadeira Nesse nível Foi o Roy Thomas E ele saiu Nessa coisa aí De combinar o preço Da DC e da Marvel Porque foi a gota Da água mesmo Ele já tava meio injuriado Porque ele já vinha lutando Por várias coisas assim Ele já tava brigando Com os donos da Marvel E tal Há bastante tempo Pensa assim ó Na época O Stan Lee Ele tinha assumido O cargo de publisher mesmo Ele era a cara Da casa das ideias Ele estava mais preocupado Em fazer aparições públicas Divulgar desenho animado Divulgar série de TV Não sei o que Do que cuidar Da editoria Dos artistas ali O Roy Thomas Vinha fazendo um trabalho Legal pra caramba Tipo Foi ele que Um dos caras Que encabeçou A devolução das artes originais Pros artistas Ele lutou Por pagamento de royalty Por republicações Ou a venda direta Pras lojas especializadas Porque o mercado Também tava mudando Nesse período E essas ideias dele E essas lutas dele Eram sempre assim Completamente rejeitadas Pelo Al Landau O Al Landau Na época Era o presidente Da empresa Mas ele tava lá Sempre tentando Melhorar a vida Dos artistas Da galera Que realmente importava Pra Marvel E ele tava se sentindo Frustrado Porque quando ele conversava Com o Stan Lee Isso são São depoimentos Que já foram ditos Por ele próprio Ele conversava com o Stan Lee No privado E o Stan Lee Apoiava todas as ideias dele Fala assim Não, realmente A gente tem que fazer isso tudo Mas quando eles chegavam Pra conversar com o Al Landau O Al Landau rejeitava E o Stan Lee Ficava quieto O Stan Lee Na verdade Tava mais interessado Naquele momento Em fazer a empresa crescer Ele foi se tornando Mais um burocrata E menos um quadrinista Menos um editor Isso daí frustrava O Roy Thomas Além de tudo O Roy Thomas Tinha um O Roy Thomas Muito novo Vinte e poucos anos de idade Ele tinha problema Com os veteranos Na indústria Então ele ia lá E conversava Com o Vince Coleta Com o Di Nicola Com o Don Rec Com o John Buscema Com caras que eram Muito mais velhas Do que ele E ele tinha que lutar Centímetro por centímetro Pra conquistar O espaço dele E não ser tratado E não ser tratado Só como o moleque Que chegou aqui E agora tá querendo Mandar em nós Porque uma coisa Era ele ser roteirista Quando ele virou Editor-chefe Ele passou a ser chefe De todo mundo Caras que estavam Trabalhando na indústria Desde os anos 50 E os caras Vários deles Não aceitavam bem A receber ordens Do Roy Thomas Então tudo isso Foi frustrando ele E o caso que eu contei Do freelancer Acabou sendo a gota da água Ele pediu a demissão Uma carga fenomenal De trabalho Ele não tava conseguindo Se dedicar à escrita dele Tava acontecendo Políticas internas Na editora Que ele não concordava E ele falou Eu não vou mais Fazer parte disso Ele primou Pela idoneidade dele Digamos assim Só pra situar vocês aqui Pra entender o período A época que se passava isso O Roy Thomas Então ele assume O cargo de editor-chefe Na Marvel em 72 Lembrando que ele Começa a roteirizar E vira redator Da Marvel Bem antes disso Então ele assume O cargo de editor-chefe Em 72 E pede demissão Em 1974 Não é muito tempo Mas significa aí Muita mudança na Marvel Nesse período Como a gente acabou de mencionar Foi uma época muito importante Pra Marvel Como um todo Esses anos do Roy Thomas À frente da editoria E entre 76 e 77 Danielzinho O Stan Lee fez um lobby Muito forte Pra ele voltar E assumir de novo O cargo de editor-chefe Ele chegou a considerar isso Mas no final das contas Ele tinha se mudado Pra Califórnia Tava adorando morar Na Califórnia Não tinha intenção De voltar pra Nova York E falou assim Pô, mas foi um momento Em que foi muito difícil Pra mim E eu tô bem escrevendo Tô escrevendo as melhores Histórias da minha vida Não vou fazer isso Olha só, cara Porque o Stan Lee sabia Que o melhor substituto Pra ele era o Roy Thomas O Roy Thomas realmente Era esse nível Assim, né, cara Ele é um criador excepcional Entendia tudo a cronologia E era um bom editor-chefe Pena que deu tudo isso E ele acabou caindo fora Quer dizer Pena não, né Porque depois disso Ele fez histórias maravilhosas E tá aí até hoje Deixando a gente feliz Por conta dessa decisão também, né E, então Esse é o gancho perfeito Pra gente puxar O quinto e último motivo O último motivo desse programa, tá Tem muitos outros motivos aí Pra gente admirar o Roy Thomas Mas por questão de organização aqui É o nosso quinto e último motivo Ele é um dos maiores artistas da história Isso a gente não precisa mais dizer pra vocês E um dos mais prolíficos Ele tá com 81 anos E continua na ativa, galera Ele continua escrevendo histórias maravilhosas Como a gente falou no começo desse programa É de Sonja Essa história aqui Foi lançada originalmente em 2018 Ou seja Faz quatro anos Sabe uma coisa que ele faz até hoje, Danielzinho? Lá atrás Antes de ele trabalhar pra Marvel Ele fazia um fanzine Ele produzia um fanzine Chamado Alter Ego Que foi um fanzine lendário Lendário mesmo Importantíssimo E hoje Todos esses anos depois Ele retomou a produção do fanzine Que hoje sai de uma forma muito mais profissional Com cara de revista mesmo Pela, se eu não me engano Pela Tomorrow's Publishing E é um dos pináculos das revistas especializadas em quadrinhos dos Estados Unidos Ele faz isso até hoje Olha que coisa legal A Leal Terego é uma revista assim Importantíssima, cara Talvez seja o fanzine mais importante mesmo Pra indústria norte-americana Tem assim Entrevistas extensas pra caramba Muito do que a gente sabe hoje Da história dos quadrinhos norte-americanos Está registrado nas páginas do Terego A gente só tem acesso a isso Por conta do trabalho do Roy Thomas, né? E o Roy Thomas, gente Ele não produziu só pra Marvel, viu? Ele produziu pra muita, muita gente A produção dele pra DC Comics É extensa É muito ampla Não sei o quase nada no Brasil Só o All-Star Squadron Que ele comandou, se eu não me engano Do início ao fim a revista Foram 67 edições Ele escreveu a história do Batman Novos Titãs Legião dos Super-Heróis Lanterna Verde Shazam Fez uma minissérie em quatro edições do Shazam Muito bem cotada Fez coisa pra dedéu pra DC Comics E a gente infelizmente não tem acesso a esse material aqui Pra Dynamite e pra Planeta A gente já citou Ele fez a Red Song A Balada da Deusa Ruiva Que o Pipoca trouxe E ele fez outras coisas Em parceria com o Esteban Maroto também Como as histórias do Drácula Que tá aqui no nosso radar Fala aí nos comentários Se você quer que a gente traga um Esteban Maroto Com o Roy Thomas de novo Ele fez isso aqui, ó Ele fez Tô mostrando pra vocês aqui A quadrinização do Frankenstein O filme do Kenneth Branagh Saiu pela Tops Comics Foi uma minissérie em quatro edições Muito, muito boa E ele escreveu também pra Tops Comics Várias histórias da Xena A princesa guerreira Mas ele fez coisa também, ó Ele escreveu Cadillacs and Dinosaurs Que, puta, é uma parada pedidíssima Isso aqui infelizmente ficou inacabada Ele fez coisa pra Dark Horse Ele escreveu uma minissérie do Conan Road of the Kings pra Dark Horse E escreveu Cormac Que é outro personagem do Robert Howard Pra própria Marvel Olha umas coisas diferentes que ele fez Ele adaptou Olha assim, ó Olha aí, desculpa de interromper Mas ele fez Eric também, pô Pra First Comics Ups, ele fez Eric pra First Comics É mesmo O Eric que a gente tá lançando aqui Não escrito por ele, né Mas se vocês embarcarem nesse Eric Pode ter certeza que a gente vai trazer os outros também Eric é incrível Meu Deus do céu Olha aí nos cards do programa do Eric que a gente fez Isso aqui, ó A Guerra de Troia Junto... O Tom Roy Thomas fez junto com Miguel Sepúlveda Publicado pela Marvel Uma coisa diferente que ele fez na época da Marvel Que eu não falei Ele encabeçou lá Junto com o Marvolf Os quadrinhos de terror E ele escreveu O Drácula Com arte Olha só isso daqui, galera Com arte do Dick Giordano Isso aqui foi publicado originalmente No magazine Drácula Leaves Do número 5 ao 8 E depois foi compilado nessa minissérie Em três edições pela própria Marvel Espetacular Aí ele fez coisa pra Cross Plains Todas as editoras Se você pensar Tinha Roy Thomas envolvido Eu gostaria de ver um levantamento Se alguém fez algum levantamento A quantidade de páginas Que esse cara já escreveu Deve ser uma coisa absolutamente colossal, Danielzinho Olha, deve ser, Alê É algo assim realmente impressionante Se ele só tivesse feito Conally Se ele só tivesse feito Tarzan, Alê O nome dele já estaria na história Mas ele fez tudo isso E muito mais Muito mais Sua obra é vasta É gigantesca E maravilhosa Porque até hoje Aos 81 anos Ele continua sendo Um nerd Como a gente Apaixonado completamente Pelos quadrinhos, cara Galera, nós fizemos Um Mestre da Nona Arte Do John Buscema Justamente pra preparar o caminho E mostrar pra vocês A importância desse cara E enfatizar o lançamento do Tarzan Se nós fôssemos fazer Um do Roy Thomas Acredito que seriam Dois programas Talvez três Porque é muita Muita coisa Agora Cabe a você aí Remexer a sua coleção De quadrinhos E ver a quantidade De coisa que você tem Escrita por ele aí E fala aí nos comentários Qual o seu quadrinho Favorito do Roy Thomas Você está ansioso Para o Tarzan? Você está, Danielzinho? Eu estou demais, Alexandre Eu não vejo a hora É legal pra caramba Tarzan é sensacional E eu tenho certeza Que vocês vão pirar Como a gente está pirando Nesse momento Produzindo Colocando todo o nosso amor Toda a nossa empolgação Toda a nossa alegria Nas páginas de Tarzan Que foram feitas lá atrás Na década de 70 Por Roy Thomas e John Buscema Também com todo o amor do mundo E é isso Por isso que a gente é tão entusiasmado Por isso que a gente gosta tanto de quadrinhos Por caras como Roy Thomas É isso, Alexandre A gente se despede aqui então Temos vídeos toda quarta, sexta e domingo Aqui no canal Se você não conhecia O Pipoca e Nanquim O nosso trabalho Seja muito bem-vindo E até a próxima Valeu, Ali Um beijo Até mais, galera Tchau, tchau